Conheça o Prêmio Bufê, especializado em planejar e realizar festas de casamento, debutante, eventos corporativos e sociais. O Prêmio Bufê acredita que um dia tão especial não deve ser motivo de dor de cabeça. Por isso, tudo fica aos cuidados de uma organizadora particular, que toma conta de todos os detalhes enquanto você e seus convidados aproveitam a festa. Cardápio versátil, decoração personalizada, pista de dança, espaço kids e muito mais. Para mais informações, ligue 99706-3431 ou agende sua visita. Estrada do Barreiro, 7713, Taubaté, Prêmio Bufê. Tudo o que sua festa precisa em um momento extraordinário.